Aqui tem, aqui tem que é a história, aqui tem, gente, muitas novidades que acabaram de chegar, a gente separou alguns modelos pra vocês verem, olha só, que lindo esse vestido, lindo, né, veste super bem, a cor dele tá linda, tá muito legal, modelo bem diferente, tem bem colorido também pra quem quer, olha só, que lindo, preto em cima, mas bem colorido embaixo, fica super bonita essa estampa, vai usar muito agora, gente, vocês não tem noção, esse daqui, gente, preto e branco, preto e branco não sai nunca de moda, né, olha só que lindo que tá esse vestido também, de seda, tá maravilhoso, vale a pena você vir conferir, tem esse outro modelinho aqui também, esse daqui é daquele tecido que no corpo arrasa, ele fica super bonito, ele veste muito bem e ele esconde todas as imperfeições, viu, fica lindo, tem também assim, olha esse daqui também, que bonito, bem diferente, elas estão trabalhando com marcas novas, inclusive de plus size agora, então esse daqui é um dos modelinhos do plus size que veio, que olha que lindo que tá, então cintinho pra você colocar na cintura, ficar bem acinturadinho, fica super bonito, tem todos os tamanhos, tá, esse daqui também da linha plus size nova, olha só que lindo, aqui tem todas as mulheres vão sair daqui muito bem vestidas, lindas, prontas pra arrasar e o melhor de tudo, gente, eles estão com uma promoção, coleção de inverno, 30% de desconto e você parcela em três vezes sem juros, não importa o valor, olha que maravilha, só que na Cac Store tem os conjuntos de push que estão maravilhosos, tem de várias cores, estão nessa promoção dos 30%, tem muita variedade, muita coisa legal, vale a pena você vir conferir, porque a coleção tá linda, eu tenho certeza que você vai amar, telefone daqui, 24427439, endereço Alamediaia, número 173, aqui no Gopouva, não tem como errar, tem que vir pra cá, porque aqui tem Cac Store, vem pra cá.